E aí arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa construção aí que vocês estão vendo agora. Bom, já deixei aqui meio preparado do esquema só para explicar aqui. Eu vou fazer por essa aqui, tá vendo que a fundação está bem baixinha, bem curtinha? Tem duas maneiras de fazer, ou você faz normal assim, que a fundação fica na altura padrão, ou você rebaixa essa fundação. E lembrando que eu não estou usando nenhum mod, e para você poder rebaixar essa fundação aqui, o que você faz? Você põe uma fundação normal, bota um pilar aqui no meio, e aí quando você colocar outra fundação do lado, você aperta o botão de movimentação. No caso do PC, é a letra Q, e aí ele vai descer. Não sei dos consoles qual botão que é, depois vocês dão uma pesquisada aí. E aí ele fez um rebaixo pequeno, certo? Você põe outro pilar, aperta o Q de novo, você viu que o pilar desceu um pouquinho, né? E aí você põe a outra fundação, aperta o Q de novo, outro pilar, Q, e assim vai. Opa, aqui ó, no caso está na mesma altura que essa, tá vendo? Acho que está até mais alto, então não vai funcionar o bug. E aí você põe aqui, rebaixa ele, e pronto, vocês viram que está na mesma altura aqui, né? Pronto, já deletei tudo aqui, e aí o que que você vai fazer? Você vai puxar oito fundações, certo? Um, dois, três, quatro. Pronto, temos oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito fundações. No fundo aqui, você vai colocar esse batente. Então você escolhe para que lado ela vai ficar virada e coloca o batente mais largo, tá? Aqui na lateral, você pode colocar um requadro mesmo, ou pode colocar parede normal, não tem problema. Um telhado inclinado para o lado, outro telhado inclinado para o outro, certo, ó. Eu tô colocando a escada padrãozinha, não é mod, hein? E aí fica assim. Eu gosto que fique assim, né? Aqui vocês vão pegar e colocar as grades para dividir. Não aqui, né? Faz o bagulho direito, haha. Feito isso, vocês vão só colocar o telhadinho, aí vocês colocam três, pula dois, e aí vem desse lado aqui e coloca mais três. E na parte de atrás aqui, ó, vocês levantam duas plataformas. Ah, não põe a escadinha ainda, deixa assim, por enquanto. Vocês vão pegar a escada padrão e vocês vão colocar. Só toma cuidado aqui, galera, porque se vocês colocar para dentro, não vai dar certo, tá? Vocês colocam ela para fora aqui, ó. Agora aqui, ó, aqui é facinho, mano, é a parte mais fácil de todas. Aqui você vai tentar subir para cima na escada, você não vai conseguir, porque ele vai travar. E essa é a ideia, é ele travar mesmo. Mira para baixo aqui, pega o ar-condicionado e coloca ele alinhado à parede ali, ó, tá vendo? E aí se você pular, seu boneco vai bugar. E aí você vai tentar fazer de tudo, tentar dar soco na estrutura e pular e apertar botão e nada. Então é só subir na escadinha, na verdade é só descer da escadinha, ó. Coloca o ar-condicionado e aí você desce normal, ó, desbuga, beleza? Certo, fez isso em todos, colocou o ar-condicionado tudo aqui. Ah, tem uma parte muito importante aqui, ó. Opa, aqui não. Só coloca uma escadinha aqui, de cada lado. Não precisa ser necessariamente essa, tá? Aqui a gente fecha com parede normal. Aqui a gente vai colocar o batente. Uma parede inclinada para cada lado. Fecha o telhadinho aqui, puxa mais um telhadinho aqui, beleza? E aqui, ó, parede aqui e parede aqui. Se quiser deixar assim, deixa assim. No meu caso, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Só que aqui a gente tem um grande porém, ó. Eu vou colocar a estrutura aqui e é capaz de quebrar aquele... essa grade aqui, ó. Quebrou, certo? Não tem problema que eu vou ensinar como é que arrumo isso aí. Ó, essa aqui não quebrou. Quando você colocar a grade, na verdade, você coloca primeiro o batente e depois você põe a grade. No caso, eu coloquei o batente para o lado esquerdo aqui, ó, na fundação da esquerda. Então, a gente pega e vai apertando o Q até ele vir para a direita, ó. E aí ele não buga, que foi no caso que aconteceu isso aqui. Certo? Basicamente é isso, galera. Agora é só fechar com a cerquinha aqui em volta. No caso, você vai ter que colocar um aqui mesmo, para poder puxar um para frente aqui, ó. Eu vou colocar três. Se você quiser colocar mais, fica à vontade. Coloca mais, que aí você vai ter mais espaço no seu quintal aí, quando o dino nascer. E aí, se o seu terreno não é plano assim, ó, vai ficar aquela estrutura tudo cagada. Então, o que você pode fazer? Você pega e puxa tudo de fundação, ou por fora aqui, que fica bonito, ou puxa por dentro mesmo. Você que sabe, fica a seu critério. Eu puxaria por fora. Não adianta eu falar também, não mostrar como é que é, né? Vocês poderiam puxar aqui assim, ó. E aí vocês colocariam a grade aqui, e aí dá até para colocar aqui, ó. Ficaria até, tipo, um caminho aqui em volta. Fica bacana também. Acho válido considerar isso, se o seu terreno for irregular. Aí a grade põe dois de altura. Dá para colocar um? Dá. O problema é, dependendo do tamanho que o dino crescer ali, com um de altura, quando ele começar a andar, ele vai passar por cima da grade e vai se perder. Então, coloca dois, que é mais garantido. Puxa duas grades, põe um batente, puxa duas, põe um batente, deixa esse vazado. Aqui, o que você pode fazer? Você pode colocar um portãozão, ou no meu caso aqui, eu coloquei o pilar para aparecer um portão, né? Porque aí, se o dino crescer muito, obviamente, ele não vai sair por aqui. Aí, ele sai por aqui. E para finalizar aqui, só falta o cabo. Ligar os acondicionados e as luminárias. Aqui vai estar bugado mesmo, tá? Já aviso logo antes, que é para não me xingar depois. Aí, você só dá uma abaixada, mas você não vai precisar entrar aqui nunca, só para poder fazer isso. O cabo aqui, ó, ou você faz o esquema de subir na escada para ficar retinho aqui, mas como é um só que vai usar, acho que não tem a necessidade. Você só deixa uma pontinha ali, ó. Tá vendo? Só passou a pontinha. Que aí, você põe a tomadinha aqui. E o gerador, você vai colocar aqui, ó. E ele vai passar um pouquinho na estrutura ali. No caso, na parede tech, ele não aparece nada desse lado aqui. Ele fica coberto, tá? Acho que na parede de pedra, ele aparece um pouco. E, ó, se vocês verem, ó, ligou todos os geradores. Olha. Ô, os ar-condicionado. Um, dois, três, quatro. Ele ligou todas as luminárias. Aqui não parece que ligou, mas ligou. Deixa eu ver se por cima aqui mostra. Não, essa aqui realmente ficou muito bem escondida, cara. Ah, mas dá pra ver o cabo aqui, tá vendo? Cabo passa e liga aqui. E desse lado, mesmo esquema, ó. Ligou quatro ar-condicionados. E agora só resta testar, né, galera? Vamos ver se realmente tá funcionando. Se vai aquecer todos os ovos aí. Vamos ver. Na verdade, eu não... Ah, tem que arrancar isso aqui, ó. Na verdade, eu não vou testar todos os ovos, né? Vou testar nos ovos aleatórios aqui. E eu vou jogar um ovo de wyvern. Vamos ver se vai dar certo. Uh, rapaz. Sumiu, hein? Não caiu no lugar certo. Bom, como vocês estão vendo aí, tô jogando os ovos aqui. Facinho. Claro que você não vai poder jogar mais que um ovo por... Por casinha dessa, né? Porque senão vai ficar muito espremido. E aí agora vamos ver se realmente tá chocando os ovos. Ó. Incubando, certo? Esse aqui caiu aqui embaixo, mas tá incubando também. Incubando. Pode ser, galera, que tem algum ovo que não faça a incubação aí. Aí já não é culpa minha, né? Aí vocês veem o que faz. Coloca mais um ar-condicionado em cima, do lado. Coloca umas tochas em volta. Porque tem alguns ovos que é meio frescurento no ar. Que vocês sabem como é que é os bug, né? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, ativa o sino pra receber notificação dos próximos vídeos. Até a próxima e valeu! Agradecípio. Agradecťi. Agradecí. Legenda Adriana Zanotto